Tivemos vontade de abrir algum negócio e com o tempo a gente foi pesquisando aí. E numa dessas viagens aí a gente já conhecia o Shopping Brahma, né? Vimos a importância do quiosque aí, conhecemos, nos informamos bastante. E por sempre morarmos no Lago Norte, há muito tempo, a gente viu a necessidade que o Lago Norte tinha. A gente fez um treinamento com o pessoal da Real Academia do Shopping, da Brahma. Então hoje a gente realmente sabe a importância do Shopping, por que tem que ter um colarinho, por que mantém o sabor, a temperatura ideal do Shopping. Então a gente realmente, acreditando nisso tudo, a gente resolveu mesmo se associar à Brahma aí com essa franquia. E realmente a gente está abrindo aí, esperando que o pessoal venha, venha conhecer e venha aqui fazer um happy hour aí, antes de sair para as baladas, para as festas, e aproveitar aí que a gente está aqui é para oferecer um bom serviço. Muito obrigado, Fabiano Bergamo, para a revista Best B People. Música 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 Música